Eita galera, sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu vou falar sobre minha cachorrinha. Hoje o vídeo vai ser totalmente sobre ela. Pra quem não sabe, eu estou com uma cachorrinha nova que é Paisalca. Olha o tamanho que ela já tá galera. Ela cresceu muito nesses últimos meses. Pra quem não viu o vídeo que eu gravei sobre ela, tá aqui em cima nos cards. Tá aparecendo aqui em cima. Vocês vão ver a total diferença galera. Olha como ela tá agora do que como ela estava no vídeo que eu gravei. Olha só. E hoje eu vou mostrar alguns truques que eu ensinei pra ela galera. Vou mostrar pra vocês alguns truques. Olha como ela é toda manhosa, olha. Olha pra isso galera. Uma coisa que essa cachorra gosta muito é carinho aqui embaixo do pescoço. Embaixo do pescoço e aqui na lateral, perto do queixo. É um lugar que ela mais gosta de receber carinho. Aí ó como ela fica toda manhosa. Olha. E hoje eu vou mostrar alguns truques. Algumas coisas que eu consegui ensinar pra Paçoca. Que também, alguma dessas coisas, eu também consegui ensinar ao meu cachorro fofinho. Que eu tinha um outro cachorro que se chamava Fofinho. Eu gravei vários vídeos com ele. Só que infelizmente ele morreu. Aí depois a gente conseguiu Paçoca. Então, se você ainda não viu esse vídeo de Fofinho, aparece que tá aqui em cima nos cards. Por favor, assista esse vídeo. Porque dali foi o meu cachorrinho fofinho. Que ele tinha 9 anos de idade. E foi com essa idade que eu ensinei alguns comandos pra ele. Sim, exatamente. Ele aprendeu comandos com 9 anos de idade. Os comandos que eu consegui ensinar pra ele foi o senta. Eu consegui ensinar o dar a pata. O deita, eu acho que não. O deito, eu acho que não. Mas o solta sim. Quando ele pegava algum objeto, eu falava solta. E ele soltava. Ele também sabia jogar bola com garrafa. Né, Paçoquinha? Sabia jogar bola. Essa daí, galera. É a cama dela. A maioria dos vídeos que eu gravei com o Fofinho, tá aqui em cima nos cards. Que agora o vídeo vai ser sobre Dona Paçoca. Essa daí é a cama dela. O sofazinho, ó. Ela gosta muito desse sofá. Né, Paçoca? Mano, deixa eu pegar aqui a ração. A gente coloca a ração aqui, ó. Esse daqui é o balde da ração. Mas também tem outro baldinho que fica ali dentro do hall. Naquele balde também fica a ração. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns comandos que eu consegui ensinar pra Paçoca. Pra isso, deixa eu posicionar aqui a câmera. Tudo bonitinho. Pra ela conseguir aparecer no vídeo. Aqui. Paçoquinha. Senta. Aí, ó, galera. O centro. Agora, olha o toque aqui, ó. Toque aqui. Muito bem. Olha só, galera. O rola. Ensinou ela a rolar. Paçoca. Deita. Rola. Ei. Rola. Muito bem. Olha pra isso, galera. Aprendeu vários truques. Totalmente incríveis. Eita. Só que caiu. Deita. Rola. Muito bem. E ela também aprendeu a ficar em pezinha. Eita, caiu a ração. Deixa eu pegar aqui a ração. A ficar em pezinha, galera. Igual a uma pessoa. Aqui, ó. Em pé. Aí, ó, galera. Olha o pulo que ela dá. Aí, ó, galera. Pega a ração. Pegou? Oxi. Toma aqui a ração. Toma aí, ó. Também nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o circuito que eu consegui fazer. Os treinamentos de agility. Pra quem não sabe, o treinamento de agility é um treinamento de atletismo pra cachorro. Onde o cachorro tem que passar por obstáculos. Que no caso é pular. Passar por debaixo de túneis. E eu consegui montar um circuito desse. Com coisas que eu tenho aqui em casa. Eu também já tinha feito um circuito desse com o meu cachorro fofinho. O vídeo tá aqui também, aqui em cima nos cards. Só que com o fofinho, eu só conseguia fazer o pula. Mas depois de mais pesquisas, eu consegui descobrir como fazer os túneis. Que é o cachorro passar por baixo. E pra isso eu vou precisar das cadeiras. Então, assista o vídeo até o final. Pra você poder ver os paçoca passando pelo circuito de agility. Agora, deixa eu mostrar pra vocês os outros truques que eu consegui ensinar com o papa soca. Aqui, ó, galerinha. Olha só, paçoquinha. Vem, paçoquinha, vem. Deixa eu diminuir mais a câmera, vem. Aqui, ó. Vem cá, vem pra cá, paçoquinha. Aê, olha aqui, ó, galera. Senta. Olha só. Paçoquinha. Toca aqui. Muito bem. Toca aqui. Muito bem, menininha. Dá a pata. Aí, ó, galera, ela dando a pata, ó. Vai dar a pata de novo. Isso. Ela aprendeu vários truques incríveis. Deixa eu diminuir a câmera pra vocês verem o deito. Paçoca. Deita. Muito bem. Ela aprendeu, galera, até o fica. Olha só, paçoca. Vem cá, não, pra cá. Senta. Fica. Vem, paçoquinha. Muito bem. E aí, ó, galera. Ela aprendeu vários truques incríveis. Toca aqui. E aí, ainda não é pra pegar a ração. Calma, calma. Toca aqui. Muito bem. E também, galera, ensinei ela a latir sobre o meu comando. Olha só. Toca. Late. 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 Aê. Aê. Aí, vem e dá uma falhada, mas ela consegue mesmo assim. Late. 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 Aê. Late. Muito bem. E aí, ó, galera. Ela aprendeu direitinho vários comandos interessantes. O senta, o deita, o rola, o fica em pé e também o solta. Tá mesmo com o solta, eu vou precisar da bolinha, que no momento eu não tenho as mãos, as bolinhas. Que eu jogava a bolinha pra ela e quando ela pegava a bolinha, ela soltava. Mas no momento, eu não estou com as bolinhas não. Nem dando a paixotinha. Olha a carinha dela. Ela é toda manhosa, galera. Toda manhosa. Agora, vou mostrar o circuito de agility que eu fiz com ela. O circuito de treinamento. Pra isso, eu vou pegar as caixas. Agora, galera, eu vou pegar umas caixas lá em cima. Pra poder fazer o circuito de agility com ela. Bora lá. Olha só. Vou subir aqui as escadas. Já faz tanto tempo que eu não subo aqui em cima gravando pra vocês. Só quem é das antigas, vai lembrar como era aqui em cima. Mano. Aqui, esse daqui é meu estúdio, que no momento está um pouquinho bagunçado. Mas depois eu vou dar um jeito nele. As caixas, galera. Estão aqui, ó. Essas daqui são as caixas. Vai dar pra mim fazer Três obstáculos de pular. E ainda vai ter os obstáculos dela ter que passar por baixo. Então, deixa eu jogar essas caixas lá pra escada. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui uma de cada vez. Tchau, caixas. Ó, ela vai pensar que é brinquedo. Olha pra isso. Só pra morder a caixa, ó. Lá embaixo, galera, mordendo a caixa, ó. Olha. Olha, olha, arrastando. Olha pra isso. Pra isso também, eu vou precisar de cabo de vassoura. Que no caso, é pra poder fazer o cachorro pular. Aqui tem dois, eu vou precisar de três. Já que são três pares de caixa. É no caso, três pares de caixa. Deixa eu colocar logo aqui. E esse exercício de agility, galera, é muito bom pra gastar energia tanto mental quanto física do cachorro. Pois o cachorro vai ter que pensar como é que ele vai passar pelos obstáculos. E ele também vai correndo. Então, vai cansar a energia física e a energia mental. Isso é muito importante pro cachorro, principalmente o cordecole, que é um cachorro inteligente. É um cachorro de pastoreio. Então, você sabe que pra pastorear existe muita energia. Olha, roi, na caixa. Olha pra isso. Por que você tá fazendo isso? Olha pra mim. Por que você tá fazendo isso? Hein? Toca aqui. É uma patinha. Muito bem. Muito bem. E agora vai ser a hora dos túneis. Que vai ser as cadeiras. Vou usar as cadeiras como túneis. Aqui, ó, desse jeito. Ela vai ter que passar por baixo. E ainda vai ter que soltar ali. Vou até afastar mais um pouquinho. Pra não ficar muito colado. Por aqui. E aqui vai ser a linha de chegada. Deixa eu acrescentar mais cadeiras. Pronto. Eu acho que... Três tá bom. Vai vindo aqui. Colocar quatro. Pronto. Esse tanto aqui... Eu acredito que esteja bom. Agora... Vou posicionar a câmera. E aí vou pegar a ração. Pra poder fazer o treinamento com ela. Prontinho, galera. Eu vou começar aqui a gravar. Vou posicionar aqui a câmera. Vai dar um pouquinho de trabalho. Talvez... A imagem não fique muito boa. Me perdoem se a imagem não ficar muito boa. Que eu acho que não vai ficar, não. Aqui, ó. Posiciono a câmera aqui. Espero que esteja dando pra ver. Eu espero de verdade. Deixa eu pegar aqui a ração. É, ela já deu salto. Ela salta. Corre. Isso. Isso. Por aqui, por aqui. Pula. Muito bem. Isso. Isso. Corre. Aí, vai aqui, ó. Muito bem. Toma aí. Isso. 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 É isso que está aqui. Parabéns. Isso. Aê, menininha. Isso. Aê. Bora. Muito bem. Isso. Por aqui, por aqui, vai passar. Por aqui, vem. Salta. Muito bem. Vem. Aqui, vai, soquinha. Por aqui. Vai, por debaixo da cadeira. Isso. Isso. Corre. Isso. Por aqui, mais. Isso. E vai passar por debaixo. Isso. Aê. Muito bem. Isso. Aê. Vem. Isso. Aê. Bora. Então, galera. Esse foi o circuito. Aqui, ó. Olha o torque. Agora, eu vou fazer o torque. Ela pulou por aqui. Passou por aqui. Ainda passou por aqui de baixo. Olha, vai. Passa. E soltou por aqui, ó. Muito bem. Então, esse daqui foi o circuito. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Gostou dos truques que eu ensinei para a paçoca. Por favor, deixe seu like. E se você quiser ver mais vídeos com paçoca. Quiser saber sobre algum animal interessante. Se inscreve aqui no canal. Ativando o sininho de notificações. Notificações. Pois assim. Quando eu laçar o vídeo novo. Vocês vão ficar sabendo. Então, é isso. Agora, vou encerrar o vídeo com paçoca latino. Paçoca. Late. 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 Aê. Até o próximo vídeo, galera. Falou e... Fui.